Olá meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Olha só nação, vamos lançar um desafio para vocês, 100 mil inscritos no nosso canal. Quando atingirmos essa marca, vou sortear três camisas oficiais do Cruzeiro, totalmente de graça e vai ser entregue na tua casa. Mas para que isso aconteça eu preciso da sua ajuda, então deixa o seu gostei, vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo à família do maior time de Minas Gerais. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte nação, vamos fazer uma rápida análise dos jogadores do Cruzeiro durante a última partida contra o Democrata. Primeiro, sobre organização dentro de campo, o Cruzeiro até ok. Sobre criatividade, deixou muito a desejar. Agora sobre entrega e nunca desistir, isso aí pode dar uma nota 10 para todos os jogadores do Cruzeiro que estiveram dentro de campo. Vamos fazer uma rápida análise, começar primeiro pelo Rafael Cabral. Dou uma nota 5 ali para o Cabral, por quê? Porque nem foi bem, nem foi mal. Pouco participativo. O Democrata não atacava, então o nosso goleiro nem sequer precisou trabalhar. Podia colocar eu ali no gol que ia dar na mesma coisa do Rafael Cabral. O Romulo na lateral direita. Vou dar uma nota 5 para o Romulo. Por quê? Porque não tomou gol, mas também ajudou pouco quando subia para o ataque. Já falei para vocês, Romulo não tem a capacidade de ser lateral direito. Ele precisa ser mais ofensivo. Ele precisa ter mais profundidade. Uma coisa que ele não tem. Esperamos que o Gabriel Dias possa recuperar isso, né? Que ele consiga trazer uma ofensividade maior para a lateral direita do Cruzeiro. Sobre o Maicon. Dou uma nota 7 para o Maicon. Um excelente jogo. Fez diversos desarmes. O jogador do Democrata tentava sair jogando. Chegava o Maicon, ó, tchau. Ele matava a jogada mesmo. Se tiver que fazer falta, ele faz. Se tiver que roubar a bola, ele rouba. Se tiver que jogar para a lateral, ele também joga. Maicon, na minha opinião, fez um excelente jogo. Nós tivemos também a estreia do Lucas Oliveira. Na minha opinião, uma nota 6,5 para 7 ali. Está de ótimo tamanho. Lucas fez um bom jogo, mas foi substituído. Por quê? Porque o Cruzeiro queria um zagueiro que sabesse jogar melhor com os pés. Um zagueiro, podemos dizer assim, mais ofensivo. E foi a situação do Eduardo Brock. Vou dar uma nota 8 para o Brock, porque entrou, entrou bem. E foi o cara que deu passe para o gol do Edu. Então, a nota 8 para o Eduardo Brock está de excelente tamanho. Rafael Santos, deu uma nota 4,5 para o Rafael Santos. Fez um primeiro tempo muito fraco. Subiu pouquíssimas vezes para o ataque. Mas não é tanta culpa assim do Rafael Santos. Até porque junta ele e o Matheus Bidu ali do lado esquerdo. Não dá jogo. Tanto que eu teria tirado o Matheus Bidu. E continuado com o Rafael Santos na lateral esquerda. Mas ele preferiu deixar o Matheus Bidu na lateral. O próprio Bidu daria uma nota 5 ali para ele. Nada demais. Nem foi bem, nem foi mal. Faltou criatividade. Mas entrega e determinação dentro de campo não faltou para o lateral esquerdo, o Matheus Bidu. Essa é a avaliação ali dos jogadores mais defensivos do Cruzeiro. Vamos falar agora dos jogadores do meio de campo. Começando pelo volante Adriano. Jogador que daria uma nota 5 ali para o Adriano. Por quê? Porque na sua função ele foi bem. Primeiro volante, aquele cara que dá uma defesa a mais ali para os jogadores de trás. Só que quando você pede o Adriano para subir para o ataque, ele não vai render bem. Adriano não sabe armar, Adriano não sabe atacar, ele não sabe cair pelas beiradas. Agora pede ele para defender, para fazer um desarme. Ele é nota 10. E como o Cruzeiro precisava fazer o gol e não estava sendo atacado, o Adriano praticamente não tinha uma função muito boa dentro de campo. E por isso, trocá-lo foi uma excelente escolha. Mas daria uma nota ali para um 5 para o Adriano. Está de ótimo tamanho. João Paulo, jogador que entrou no decorrer do jogo, daria uma nota 6 para o João Paulo. 5,5. Não, 5,5 está ótimo. Ele entrou ali e não foi o que a gente esperava do João Paulo. Queríamos um time mais criativo, um time mais objetivo. Mas infelizmente o João Paulo não conseguiu contribuir com isso. Outro jogador também é o Pedro Castro. Esse eu dou um 6,5, 7. Gostei da partida do Pedro Castro. Bastante participativo. Defendia bem. Caía pelas beiradas. É um volante polivalente que se movimenta muito bem dentro de campo. O outro é o volante Machado. Um atleta que no passado era volante. Foi o único que ficou. O único que não foi substituído. Fez a função ali de primeiro e segundo volante no final do jogo. Mas é um atleta que está tendo uma função totalmente diferente de suas características. Caindo demais pela beirada. Tem hora que você pensa que o Machado é ponta. Ele está demais ali nas laterais do campo. Mas a função dele é segundo volante. Daria uma nota 6,5 para o Machado. Está de ótimo tamanho também. Sobre o atacante Vagninho. Daria uma nota 4 para o Vagninho. Não participou do primeiro tempo. Não participou de praticamente todo o segundo tempo. Até porque estava fora da sua posição. Ele sentiu demais jogar ali pela direita. Ele não tem essa função. Ele chega por lá. Fica perdido. Esbarra com o adversário. Toca a bola para trás. Não gostei do Vagninho jogando pelo lado direito. E quando colocou ele do lado esquerdo. Já estava mais no fim do jogo. O atleta já estava mais cansado. Não teve um bom rendimento. Ele fez hora extra neste jogo. Teria colocado o Bruno José há muito tempo. Ah, mas o Bruno José também não está jogando bem. Mas pelo menos a gente tentaria uma coisa diferente. E sobre o atacante Edu. Uma nota 8. Também está de excelente tamanho. Ele não teve grandes oportunidades. Não teve oportunidade de chutar para o gol. Mas a única oportunidade que ele teve. Ele mandou para o fundo da rede. Agora vamos falar dos jogadores ali que entraram. Por exemplo. O próprio Daniel Júnior. É um cara que na minha opinião. Uma nota 7 para o Daniel. Só vai ficar abaixo do Eduardo Brock. E também do Edu. Mas entrou muito bem. Era um garoto que tinha ousadia. Era um garoto que partia para cima. É cada vez mais raro encontrar isso nas categorias de base do Cruzeiro. Um jogador que tem aquela chamada ousadia e alegria. Que gosta do drible. E eu espero que o Daniel Júnior consiga crescer cada vez mais e mais nesses atributos. Que ele consiga crescer no drible. Porque isso é bonito demais. Isso se chama futebol arte. E é como eu falei para vocês. É cada vez mais difícil achar o futebol arte dentro das categorias de base do Cruzeiro. Tivemos também o atacante Thiago. Uma nota 5 ali para o Thiago. Porque é um cara que nem sequer tocou o direito na bola. Mas ele teve uma função totalmente diferente que ele tinha alguns meses atrás. Por exemplo. Quando o treinador colocava dois atacantes. Thiago e o Marcelo Moreno. Enquanto o Moreno estava na área o Thiago estava caindo pela beirada. Enquanto o Thiago estava na área o Moreno estava caindo pela beirada. Desta vez foi diferente. Os dois ficaram dentro da área. E isso atrapalhou demais para que a zaga adversária tivesse uma liberdade. Como tinha os dois lá. Dificultou bastante. Tivemos por último. Deixa eu ver se faltou alguém. Não. Faltamos ninguém não. Encerramos. Essa é a avaliação. Pergunta tem vocês aí nos comentários. O que achou desta avaliação. Qual nota você mudaria. Quem você gostou. E quem você não gostou. Ficou bastante claro. Que o Cruzeiro vai ter que melhorar muito. Mas galera. É difícil demais. Um time que fez cera. O jogo todo. Um time que não se entregou. Um time que foi praticamente covarde dentro de campo. A Tatatau caia no chão. Fazia cera. Um time que colocava os 11 atrás da linha de defesa. E não tentava nada. É difícil demais você entrar na área. Com um time com tantos defensores assim. Eu acho que o Cruzeiro foi muito raçudo. E teve o que merecia no final. Que era a vitória por 1 a 0. Foi sofrido. Foi sofrido. Mas com um adversário tão recuado assim. É muito difícil que a gente consiga aplicar. Um placar mais elástico. Podemos dizer assim. Tá todo mundo de parabéns pela entrega. E determinação dentro de campo. Até porque qualidade, organização, aquela criatividade faltou mesmo. Mas com o time defensivo desse jeito. A gente conseguiu extrair o máximo possível. Ontem foi um dia cheio de emoções. O atacante Marcelo Moreno, por meio das suas redes sociais, se despediu do Cruzeiro. E a Nação Celeste também se despediu desse jogador. Moreno, sinceramente, cara, desejo tudo de bom para você. Você é um dos poucos aí no futebol que a gente pode falar que dinheiro não é a sua prioridade. Até porque você voltou para o Cruzeiro abrindo mão de ganhar milhões e milhões de reais na China. E agradecemos de coração quando perguntarem, Marcelo Moreno é ídolo do Cruzeiro? Eu vou encher a boca e afirmar, sim, Marcelo Moreno é ídolo do Cruzeiro. Não só pelo título de 2014 que ele conquistou, mas principalmente pela identificação que ele sempre teve com o Cruzeiro. Quando era jogador, ele tinha uma identificação espetacular. E quando não era jogador do Cruzeiro e estava em outras equipes, ele nunca escondia o seu carinho, a sua paixão pelo Cruzeiro Esporte Clube. É um cara que marcou história e não vai ser esquecido. Na legenda ele fala, até breve. Eu não acho que o Moreno volte para a Toca da Raposa, mas mesmo assim, Moreno, até breve. A gente se reencontra talvez nas arquibancadas, porque você é cruzeirense, você gosta de estar com a torcida. Pode ter certeza que você conquistou o carinho da Nação Celeste. Mesmo que muitos queriam a sua saída, eu tenho certeza que todos respeitam a sua história. Respeitam a sua identificação com a raposa. Lhe agradecemos de coração e pode ter certeza, vamos estar torcendo por você. Torcendo para que consiga se classificar para uma Copa do Mundo e torcendo para você lá no Serro Portenho do Paraguai. Moreno, tu é o cara. Então é isso meus amigos e minhas amigas, estamos chegando ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Camarote Esportivo. Se você gostou do nosso trabalho, não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não sejam inscritos. Agradeço demais a participação de todos, vocês são muito tops. E já falo, se não conhecem também o nosso Instagram, o Camarote Esportivo 3.0, vão lá conferir porque o conteúdo está muito bacana. Tem coisa que eu não posso postar aqui que eu posto lá no Instagram. Então vale a pena conhecer. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Fui!